Primeiro vamos começar, Luana, quem é que pode, quem é que deve entrar nessa lista de pessoas com comorbidades? O que significa isso? Olá, Aris, é importante lembrar que nós ainda estamos no recorte dos idosos, né? Nós recebemos as... Goiânia recebeu em torno de 42 mil doses, dessas nós vamos dar continuidade nos idosos. Então, a partir de amanhã, recebemos hoje doses 1 da vacina, a partir de amanhã nós vamos dar continuidade nos idosos com 62 anos ou mais. No decorrer da semana, a gente vai avançando até chegar nos 60 anos, conforme está estabelecido pelo Ministério da Saúde e no Programa Nacional de Imunização. Logo após, Luana, Luana, é bem isso que você disse, né? É o grupo de comorbidades. E o que a Prefeitura vai fazer? Já estamos pensando nas estratégias de forma mais segura para a população e lembrando que a gente sempre atende aquilo que é previsto pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde. E, além disso, a gente também tem a proposta de levar a temática ao nosso POI, para a gente discutir a melhor estratégia para o alcance, atendendo os grupos prioritários. E a gente fala isso até... Vamos pegar o exemplo do Zeca, nosso editor-chefe aqui. O Zeca tem quantos anos, Zeca? O Zeca tem 36 anos, só que ele é hipertenso, ele toma medicação cedo e à noite, né? Então, ou seja, ele tem laudo do médico falando que ele é hipertenso. Vamos levar em consideração a idade ou a comorbidade? Até então, Luares, nós estamos estudando as duas estratégias, tá? O que a gente precisa pensar? Que a vacina precisa alcançar aquela população de maior risco. Então, a gente sabe que tem algumas comorbidades que são extremamente relevantes no processo de saúde e doença da pessoa e também a idade. Então, nós estamos refletindo as estratégias e na reunião ordinária do nosso POI, na segunda-feira, a gente vai fechar em conjunto, né? Ali tem membros da universidade, tem Ministério Público, Defensoria Pública, membros do próprio comitê que são do município e também pensando que a gente vai utilizar aquilo que for mais seguro para a população. Estamos aguardando também as diretrizes específicas que vai trazer a questão da comorbidade do Ministério e da Secretarista do Alto de Saúde, que também já se posicionou, que isso é uma temática. A Luana Ribeiro, que é a Secretária Executiva da Saúde de Goiânia, falando justamente sobre essa etapa, né? Onde as pessoas que têm comorbidade, infelizmente, nós perdemos o contato com a Luana. Mas só lembrando que é apenas um preparativo, voltou? É apenas um preparativo, né? Porque ainda não tem data definida. Agora sim, Luana, nós restabelecemos o sinal, agora sim, né? Restabelecemos o sinal com a Luana e vamos continuar. Eu queria, né? Parece uma pergunta, né? Só lembrando para as pessoas que me acompanham. Eu faço, né? A minha mãe é uma pessoa super simples, super humilde. Eu faço comunicação pensando na minha mãe. Se a minha mãe entender a notícia, todo mundo vai entender. O que é uma comorbidade, Luana? Uma doença, né? Então, falando em linguagem muito simples, Luana, a gente vai verificar quais as doenças que trazem mais impacto para as pessoas. Porque nós temos desde hipertensão, que a pessoa convive, né? Em nível crônico, como doenças renais, que as pessoas dependem de hemodiálise. Então, toda essa análise será feita considerando a doença pré-existente e a possibilidade dessas doenças, bem como as idades das pessoas. Então, na verdade, a hipertensão, diabetes, câncer, o que mais? Todas as doenças cardiovasculares em geral, todas as pessoas que são portadoras de doenças mais graves, aquelas doenças que são congênitas. Então, é uma análise mesmo de todas as possíveis doenças que a gente pode atingir a população. Algumas doenças, lembrando, Luana, que pode baixar a imunidade das pessoas, né? Câncer é uma coisa também que a gente sabe que precisa analisar. Então, nós estamos fazendo um estudo profundo para a gente verificar a melhor estratégia e vamos trazer isso de forma muito clara para a população. quem ele é naquele momento, o que ele precisa apresentar, como que garante que ele será o grupo prioritário. Então, tudo isso a gente vai trazer de uma forma muito clara para alcançar toda a população de comunicação e de vacina. Mas, por enquanto, não tem data e nem o perfil dessas pessoas e nem a prioridade das prioridades, né, Luana? Por que que não tem? Porque agora, neste momento, o que a gente está fazendo? Os idosos, então, com as novas doses que chegaram, a gente sabe que vai fazer uma parte de 61 anos. Então, à medida da chegada de doses, a gente já vai fazer outra parte de 61 ou 60, lembrando que quando a gente abaixa a faixa etária, maior é a população envolvida, Goiânia está usando um recorte por letras, bem como também agitamento, para a gente minimizar essas questões de aglomeração. E logo após essa etapa dos 60, que é o tempo que a gente tem para estabelecer esse melhor planejamento. Então, hoje o que a gente tem é justamente essa organização, já adianto que amanhã a gente vai começar doses 1 dos idosos maiores que 62 anos, que é aquela faixa etária que a gente não fez essa semana. Enquanto isso, a gente já está estabelecendo esse planejamento das comorbidades. Eu quero te agradecer, Luana, muito obrigado. Então, só lembrando que muitas dessas pessoas que têm comorbidades, câncer, hipertensão e diabetes e outra coisa, talvez já foram até vacinadas, porque já atingiram a idade das faixas que já foram vacinadas. Então, muitas dessas pessoas já estão, inclusive, imunizadas, que é o caso da minha mãe. A minha mãe é diabética, hipertensa, ela já está vacinada, já tomou as duas doses. Meu pai, faz um tratamento contra um câncer, já está imunizado com as duas doses. Então, talvez, quando liberar essas doses, a demanda não vai ser tão elevada quanto essa primeira dose, como agora, né, Luana? As comorbidades serão analisadas, ou luares, dos 59 anos para baixo. Porque quando a gente chegar nesse público, nós já fizemos os idosos maiores que 60 anos. Então, realmente, quem tiver maior que 60 anos, nem se discutiu comorbidade, porque era o grupo prioritário estabelecido.